A cada domingo o baú vai estar sorteando 60 clientes de cada estado ou região para o Tentação Regional. 60 clientes só de São Paulo, logo depois 60 do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a seguir 60 de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. E pra concorrer é só pagar em dia o carnê de mercadorias do baú e enviar o seu cupom. E mais 60 só de Minas Gerais. E aí 60 do interior de São Paulo, continuando, vem 60 da Bahia, Sergipe e Alagoas, depois 60 do Rio Grande do Sul e mais 60 clientes só do Paraná. Compre e pague em dia o carnê de mercadorias do baú para concorrer ao novo Tentação Regional. Agora muito mais fácil de ganhar. Não faça seguro no escuro. Peça para ver a proposta da HSBC Bamerindo Seguros. Tá garantido? Já nasci garantido, garantido meu soco. Tá caprichoso? Vem dançar meu boi caprichoso. Vem bailar meu boi caprichoso. Todo o ritmo do boi bumbá na mais nova febre nacional. As novas toadas pra balançar a galera de todas as tribos. Boi garantido e boi caprichoso 98. Já vendem CD e carceta. Amor é o começo de tudo, é o conteúdo de todo viver. Amor é a coisa mais bonita, é o querer bem, é o bem querer. Amor é o tempero da vida, a graça mais querida, a sorte de quem tem. Amor é felicidade, é necessidade, ninguém fica sem. 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 Amor é felicidade, ninguém fica sem. Amor é felicidade, ninguém fica sem. Para o Tentação Regional. Rua das Flores da Vista. Caraveli Palace Hotel. Ancorado no centro de Curitiba, com quatro estrelas à altura da bela capital paranaense. 98 apartamentos de alto padrão. Restaurante, excelente cozinha e requintado café da manhã. Salas de reuniões e salão de convenções com toda a infraestrutura que a sua empresa precisa. Caraveli Palace Hotel. Reserva. 322-5757.